Música 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 Oi pessoal, beleza? Aqui é o meu nome de Minecraft Dessa vez, é Como você pode perceber, eu estou com um pequeno de rio que foi minerar em outro local, estou com 22 rios um pack de ouro um só eu acho não sei direito e nesse episódio vai ser sobre obsidias né e sobre nada Como você pode ver, eu joguei muito esse jogo esse mod é muito bom é eu recomendo todos os lugares que foram ver esse vídeo é muito bom cuidar pra cada lado e é bem recomendado para aqueles que não gostam de ser dropados ainda ainda tu sei internet e se tivesse balde eu devava essa a 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 e